A repórter Jade, ela conversou, foi com o consultor que é técnico e especialista na construção de perfil de solos. Ela foi falar com o Ivo Frari sobre a avaliação do solo na região do Cerrado, a potencialidade desse solo e como mantê-lo na condição adequada para as produções. Ivo, como especialista do solo, como que você avalia o território atualmente? Pelos locais que você tem passado, as pesquisas que tem realizado? Olha, eu sempre digo, foi o que eu comentei na palestra de hoje, vocês têm que desenvolver um modelo para a vossa região aqui do PADEF, do entorno do Brasil, para essa altitude, para esse índice de insolação que tem aqui, então você tem que desenvolver um modelo para essa região, porque para modelo agrícola não serve contra o C, contra o V, infelizmente. Então tem que ter muita pesquisa local e pegar adaptações de fora de outras regiões e introduzir o que pode ser aproveitado para melhorar esse solo aqui. E o que falta aqui na região, já que é um solo bastante promissor? O que falta, eu estava mostrando que a água não falta, tem épocas do ano que faltam, porque é comum no Brasil Central, mas o que falta, muito pouca cobertura de solo, muita pouca matéria orgânica. Então como é que você consegue melhorar a atividade biológica do solo, se para mim a palha sobre o solo é como a pele para o corpo humano, é tudo, é vida. Então se você não tem isso, não tem como você ampliar a multiplicação de fungos benéficos, de bactérias benéficas, de micro-organismos maiores dentro do teu solo. Então você está, é uma agricultura muito química, tem que virar a chave. Vamos sair da química e começar a usar mais os reminerizadores, mais os corretivos tipo calcário e condicionadores de solo como o gesso. Esse é o grande segredo de se tornar um pouco mais independente da importação, do envio de recursos enorme para o exterior, que nós estamos produzindo muito e a margem está sendo pequena para o agricultor. Então nós temos que se tornar independente, desta forma. O Brasil é um solo fértil ou tem algumas regiões que são mais propícias? O Brasil é um retalho em termos de fertilidade. Então existem regiões, por exemplo, se pega o Acre, que foi anexado ao Brasil, era da Bolívia no passado, a troca de banana, é uma das terras mais férteis do Brasil. Você vai lá em uma região, Iricena, Bahia, é uma área fértil. O norte do Paraná, era extremamente forte, norte e o oeste do Paraná. Mas e hoje, Ivo, como é que está? Se ele era forte, como é que lá a produção da carne? Porque caiu a matéria orgânica, foi consumido o grande volume de matéria orgânica. Não se importaram com a vida, se importaram só com a química. E a química é como medicamento, remédio, se fosse bom não era remédio, era curédio. E o adubo químico, se fosse bom, ele não destruiria tanto a biota do solo, tipo o coloro do cloreto do potássio. Então, essa dependência que nós temos que sair com alternativas brasileiras, utilizando os reminizadores, as fontes silicáticas de reminizadores, que é o mais comum chamado pó de rocha. E a vida é o princípio de tudo, né, Ivo? A vida é tudo. Você tirou a vida, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, você vai à beira da morte, quase perde um monte, perde cabelo, mas diminui muito a tua atividade intestinal, você acaba com as bactérias. Então, você tem que levar um tempo para recuperar. O mesmo acontece no solo. Não dá para trabalhar um solo com quimioterapia, radioterapia. Nós temos que virar a chave e ir para uma agricultura regenerativa, chamada agricultura sustentável. Eu, particularmente, não gosto muito, porque é muito maçante esse termo sustentável. Vamos falar um pouco de regenerativa, vamos regenerar. E para regenerar, temos que diminuir, principalmente, fungicidas, que são os grandes impactadores que matam todas as micorrisas do solo, que são fungos, que nos ajudam a alimentar a planta, trazer fósforo para as raízes da planta. Deixa de matar um monte de fungo benéfico. Então, temos que diminuir isso. Temos que diminuir o cloreto potássio, temos que diminuir o fungicídio, temos que diminuir o herbicídio, temos que diminuir o inseticídio. Partir para quê? Para vírus, fungos e bactérias, no ponto de vista de inseticida. E trabalhar com matéria orgânica, porque daí a atividade biológica é a mil por hora.